Noite desta quarta-feira, acidente na BR-316 envolvendo um veículo de passeio e ao que parece ali um caminhão, né? Eu vou só confirmar aqui e chegar mais próximo para confirmar aqui e trazer as informações aí. Vamos aqui se aproximando, vamos aqui encostando, muita gente aqui no local, acompanhando aqui essa situação, olha só, olha como ficou ali a parte lateral do veículo e aqui muita gente no local, equipe da Polícia Militar, equipe da Polícia Militar e aqui a gente está vendo aqui, a gente está vendo aqui, vou mostrar aqui o outro lado, Jesus amado, olha aqui gente, olha aqui como ficou o veículo praticamente atravessado aqui na BR-316 aqui já chegando próximo a ponte sobre o rio Mearim, olha aí gente, como ficou aqui, só uma parte aqui lateral que os veículos pequenos conseguem ter acesso, passar, né? Hilux, carro de passeio, mas veículos maiores fica a preocupação aqui de como poderão passar aqui nesse local, a gente vai mostrando aqui como ficou essa parte aqui da frente, olha aqui ó, meu amigo, que cena que a gente observa aqui vazamento de óleo aqui no chão, então, olha como ficou aqui o veículo, o veículo tombou aqui e se encontra atravessado aqui na BR-316 envolvendo aqui um caminhão e um veículo pequeno e aqui, olha só, a gente observa que vai começar para ficar aqui um acúmulo de veículos que precisam passar, gente, é BR-316 aqui próximo, já chegando aqui a ponte sobre o rio Mearim, aqui próximo da praça da Jussara, né? O caminhão ao que parece aqui estaria carregado uma estrutura de palco, pelo que a gente observa aqui, que parece uma estrutura de palco, não é isso? Estrutura de palco, estrutura metálica aí, dentro que o veículo carregava. E agora, o pessoal aqui, o carreteiro aqui tentando passar, a única brecha que tem aqui para poder passar aqui no local é essa aqui que você está vendo, ó. Transcrição e Legendas e Legendas por Querida Criança de Deus O que é isso?